South River, New Jersey, cidade onde eu fui criado e esse aqui é um parque onde eu joguei muito basquete fiz o que esse menino tá fazendo aí agora durante muitos e muitos anos porque que eu vivi não deu bastante coisa tô voltando aqui agora depois de tantos anos nossa sei lá tem sei lá quase 30 anos que eu não venho aqui é impressionante a quadra permanece a mesma foguei muito basquete aqui com os meus amigos aquele playground lá eu não me recordo dele agora o lago continua o mesmo esse lago aqui também cansei de andar nele quando quando todo congela né no inverno a gente atravessa é desse lado de cá para o outro é em cima dele muito muito legal este esse monumento aqui é um monumento memorial as pessoas que faleceram no 11 de de setembro que residem ou residiam em South River eu cheguei a a visitar esse monumento a na verdade a última vez que eu vim aqui foi 2003 não tem o que 20 e 21 anos que eu não venho aqui na cidade e agora agora já me situei e aqui você tem o memorial o 11 de setembro triste isso né estivemos lá em Nova York podemos ver lá o memorial de Nova York super triste aqui os nomes das pessoas que faleceram também é uma pena uma pena de fato uma pena mas aqui para baixo é se nós caminharmos aqui nós teremos do lado esquerdo um lugar onde eu treinava muito muito vinha para cá pelo menos nós treinávamos todo domingo para treinar arte marcial né e eu e tinha um amigo meu chamado Joe nós treinávamos na treinávamos na academia juntos de segunda a sábado e no domingo a gente vinha para cá treinar mais um pouquinho eu treinava sete dias por semana era maluco com isso até hoje eu treino né gosto muito mas naquela época era era só o que eu fazia praticamente era praticar esporte para quase que sete dias por semana 24 horas por dia na tinha escola e tudo mais tinha trabalho mas eu me dedicava muito a isso e além disso a gente jogava muita bola aqui ó engraçado que tô vendo aqui que as traves não estão no lugar parece que agora nós temos os traves móveis será que é isso mesmo é uma conferida aqui é são traves móveis então parece que que ainda é utilizado como campo de futebol e ainda tem a marcação aqui no chão e também apagadinha né precisamos de um capricho e esse campo aqui é nossa usei demais e as traves estão aqui agora agora elas são móveis mas na minha época eu acho que elas 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 eram fixas os refletores tá vendo a logo ali acima traz aquelas árvores você não vai conseguir ver mas existe uma passagem ali que dá para um clube chamado clube português é nesse e esse clube português ele tinha um time de futebol e eu fazia parte desse time de futebol então a gente mandava os nossos jogos aqui né nossa eu tenho muita lembrança disso aqui cara é muita lembrança mesmo chegou a ficar emocionado e depois de tanto tempo poder voltar aqui obrigado deus por essa oportunidade espero que você tenha gostado vamos dar mais uma volta aqui em South River relembrar algumas coisas que algumas memórias que ainda tenho guardadas em mim e espero que você aproveite um pouquinho junto comigo tá bom é hora de dá uma olhada na academia onde eu treinava caramba olha tá escrito ali taekwondo karate academy mas na minha época estava escrito SKA e não era uma academia apenas de karate ou taekwondo nós tínhamos todas as artes marciais tá fechado uma pena eu vivia nessa academia chegava sei lá uma hora antes saia sempre uma hora depois e pegava era lá no último andar né e tinha tudo tinha boxe muay thai karatê depois com a vinda do vale tudo começaram a colocar jiu-jitsu e eu tinha eu treinava ali né 100% do tempo gostava muito 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 mesmo muito mesmo aqui nós temos aqui nós temos um museu da cidade o South River Museum é típico de cidade pequena de aqui daqui dos Estados Unidos principalmente aqui em New Jersey aliás cada cada região né do país possui um um estilo New Jersey é mais ou menos assim tá vendo o estilo das casas e tal agora vamos dar uma olhada aqui onde eu dirigi pela primeira vez eu já gravei um podcast falando sobre isso e assim que eu tirei minha carteira só dando uma uma relembrada assim que eu tirei minha carteira minha mãe pediu que eu fosse comprar umas coisas pra ela uma pena mas não existe mais olha agora virou um food market tá vendo food market era exatamente aqui que funcionava a loja que eu vim naquela época eu parei o carro exatamente aqui na frente tá vendo que tem uns carros parados ali na rua lado esquerdo o restante tá aqui no sinal mas o semáforo mas aqui na naquela época eu podia parar ó temos aqui alguns outros carros parados parei exatamente por aqui e e entrei pra pra comprar o que ela queria agora é um food market chamado tropical oh oh man as coisas mudam né claro nós estamos falando aí de mais de aí nessa época assim talvez mais de 30 anos bacana demais muito legal acho que pra fechar aqui a gente pode esticar pro pro banco mas esse banco aqui tá um pouco diferente eu acho que não é não era esse banco ah o banco é mais ali na frente então vou gravar um vídeo específico sobre o banco vou parar o carro mais lá próximo ah eu me lembrei de uma coisa aonde temos a Dunkin Donuts hoje na minha época era uma farmácia e e é nessa farmácia que eu revelava as minhas fotos revelar fotos cara nossa a gente tá falando de uma época bem distante quem diria que hoje eu estaria aqui com o meu celular fazendo um vídeo como este é impressionante então neste local aqui na Dunkin Donuts aqui tem uma laundromat ah onde você lava suas roupas é isso aqui tudo era uma era uma uma farmácia e eu tirava as minhas fotos na época sempre optei pelo pelos filmes de 36 poses quem é da época vai saber e eu vim aqui porque aquela farmácia em especial ela tinha uma promoção diferenciada você revelava a foto e você ganhava outra idêntica pelo mesmo preço era brinde e eu gostava disso porque como eu tinha uns amigos no Brasil e eu gostava de mandar essas fotos para esses amigos por carta na época sim nós utilizávamos o correio eu gostava de revelar ali porque eu ficava com uma foto para mim e mandava a réplica para os meus amigos lá legal né vamos pegar o carro aqui vamos para o banco bom aqui nessa rua nós temos algumas coisas essa é a Ferry Street e parece que está mais ou menos mais para mais do que para menos igual a quando eu morava aqui e eu de fato morava exatamente aqui o meu carro geralmente ficava parado aqui para ser mais exato ainda o meu carro ficava na frente o da minha mãe ficava atrás ali nós temos uma entrada secundária que dava para a nossa casa é na verdade um apartamento né que vai desde aquela ponta lá onde você está vendo inclusive um espaço aberto não sei se dá para ver no vídeo mas é lá a gente às vezes fazer um churrasco alguma coisa e passa por tudo isso daqui ó o meu quarto ficava esse aqui era o da minha irmã esse aqui era o da minha mãe esse era o da minha irmã o meu era aqui ó esse aqui era o meu quarto aqui já é a sala e aqui nós temos a cozinha onde você tem esse ar-condicionado pequenininho aqui e mais essa outra janela essa aqui é a parte da cozinha e durante bastante tempo nós moramos aqui de aluguel nós temos também uma entrada principal que fica do lado de cá a gente quase nunca usava a entrada principal da casa quase nunca e é bem aqui ó tá vendo? 33 Ferry Street muito raramente usávamos isso daqui aqui chegavam as cartas eu me lembro de certa vez ter brigado na escola e eu tava olhando as cartas mas eu um dia dei mole minha mãe viu achou a carta e descobriu que eu tinha brigado na escola eu tava suspenso por uma semana eu não queria que ela descobrisse tava fingindo inclusive ir pra escola todos os dias mas quando ela descobriu deu muito ruim pra mim aqui infelizmente olha nós temos vários imóveis que fecharam é uma pena aqui funcionavam restaurantes inclusive em um deles eu trabalhei acho que era nesse daqui trabalhei como dishwasher que é um lavador de prato eu já fiz de tudo nesse nesse país cara aqui fica Hardware & Locksmith essa loja aqui também tem uma história muito legal com ela mas essa aqui eu só conto pessoalmente quem já teve aula comigo presencial conhece a história sabe muito bem o que é que eu vim comprar aqui nessa loja praticamente em frente a minha casa quando eu estava à procura de um rubber band vamos dar uma caminhada aqui à frente porque nós temos algumas outras coisas aqui na mesma rua e dá pra fazer tudo em cima de um vídeo só eu quero ver se a pizzaria ainda está funcionando eu trabalhei em uma pizzaria também aqui à frente olha agora é um restaurante mexicano tá vendo lá Casuela é um restaurante mexicano e nessa nessa pizzaria eu trabalhei com delivery é a primeira vez que eu trabalhei com delivery na cidade me lembro de ter sido questionado pelos donos se eu sabia se eu conhecia a cidade eu falei não conheço a cidade com palma das minhas mãos fui criado aqui e tal mas quando você vai fazer delivery é bem diferente porque você recebe o nome das ruas então por mais que você saiba rodar na cidade por mais que a cidade seja pequena se você não sabe os nomes das ruas você não consegue se virar então eu me lembro de no primeiro dia pedir demissão depois de umas três horas tentando não conseguia levar a pizza no lugar certo e aí o rapaz falou não 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 eu fiz errado a culpa foi minha entrando no carro aí que eu vou te ensinar como é que é naquela época não tinha GPS né você precisa levar isso em consideração quer ver outro detalhe? olha para isso cara capoeira guerreiros olha isso na minha época eu me lembro bem depois que lançaram um filme de capoeira aqui nos Estados Unidos com Mark Dacascas talvez você já tenha assistido esse filme eu me senti muito tocado ainda mais por ser brasileiro eu não conhecia a arte e existe uma cidade próxima chamada Newark e eu ia para lá quer dizer, próxima nem tão próxima assim com trânsito você para Newark vai levar 45 minutos pelo menos e eu ia para lá cruzava fazer uma odisseia para chegar numa academia que tinha capoeira com mestre cigano me lembro muito bem até o dia de hoje pagava 150 dólares por aula naquela época você tem noção? olha, era muito, muito raro e por isso era tão caro ali, onde também funciona um restaurante mexicano do outro lado da rua funcionava um restaurante chinês e a filha do dono estudava comigo na escola a Jean era o nome dela me lembro bem aqui, uau, onde está escrito Insta Pack and Ship aqui funcionava uma vendinha e ficavam aqui fliperamas nesse cantinho aqui e eu vinha para cá direto jogar Mortal Kombat aqui ó arrebentava eu e os meus amigos no fliperama aqui e do outro lado da rua nós temos o banco eu não sei se ainda funciona como banco parece inclusive que está desativado mas na minha época eu trabalhei aqui no banco como caixa de banco depois fui promovido e fui para gerente de vendas aqui do banco Fleet Bank na época o nome Fleet Bank que depois foi comprado pelo America Bank of America parece que não existe mais olha só, infelizmente está fechado trabalhei aqui, tenho várias fotos dentro do banco inclusive no drive-thru porque os bancos aqui nos Estados Unidos eles possuem drive-thru hoje, está vendo, tem uma cerca ali não está mais ativado eu vou atravessar aqui a rua vou passar aqui vamos ver se eu pego um pouquinho do drive-thru para mostrar mas, olha lá, está ali está vendo ainda tem aqui no caso aqui era um atendimento pessoal no tete-a-tete aqui igualmente, mas aqui via carro então a pessoa entra do lado de lá passava com o carro 100% desativado até fecharam aqui olha, funcionava exatamente aqui eu tenho uma foto neste local eu dentro do banco atendendo e a pessoa tirou do lado de fora é como eu disse, as coisas mudam não são dois dias, nem dois meses, nem dois anos são para lá de 20 é muito tempo o tempo passa a vida voa e se você é da minha época você já está completando a música como continua numa boa mas é isso muitas memórias muitas memórias está ficando meio escuro não sei se o vídeo vai ficar muito bom mas eu tenho alguns outros lugares para passar caramba, está realmente desativado não sei se você vai conseguir ver mas está tudo destruído lá dentro olha só nossa, olhando aqui agora quantas e quantas memórias quantas e quantas memórias meu Deus eu tenho uma foto exatamente aqui ó nessas escadas exatamente aqui ó com a placa na época Fleet Bank de fundo é é isso aí vou seguir tentando espero que apesar de estar anoitecendo nós estamos chegando agora são quase 9 horas da noite a propósito se você não sabe nessa época do verão aqui nos Estados Unidos os dias começam cedo 5 e meia você já tem sol e olha só quase 9 horas e o dia ainda não se encerrou por completo né os dias são bem mais longos dá para aproveitar bastante bastante vamos lá vamos para o próximo e chegamos agora na primeira casa que minha mãe comprou aqui nos Estados Unidos essa era a garagem e essa era a casa nós saímos do nosso aluguel ali na 33 Ferry Street que é bem abaixo aqui da rua já chegaremos lá e nos mudamos para cá 181 Whitehead Avenue era o endereço parece estar bem acabadinha mas aqui nós vivemos durante alguns anos também essa é uma casa de duas famílias era uma casa de duas famílias depois nós transformamos ela em uma casa de três famílias porque também construímos no porão entretanto a minha irmã ela decidiu morar no porão por isso a gente não acabou não alugando o basement que a gente chama aqui e no segundo andar morava uma família o que era muito legal porque pagava o nosso mortgage a entrada é por aqui ó tem uma entrada separada para casa e se você não sabe o que é mortgage é a prestação que você paga na casa e na parte de baixo morávamos nós e como tínhamos também o porão a minha irmã acabou se mudando para lá e é tudo independente com quartos, sala, cozinha, banheiro tudo separado né por isso a gente chama de casa de duas famílias casa de três famílias isso é extremamente comum aqui nos Estados Unidos você comprar uma casa grande para duas famílias por exemplo e você aluga uma dessas partes para pagar o seu mortgage aqui você tem a Wirehead Avenue lá no final dessa rua você chega até onde nós morávamos antes transforma-se em Ferry Street sai de Wirehead Avenue bem no final aqui e é isso tá ficando muito escuro acho que isso vai acabar prejudicando muito no vídeo então vou deixar para fazer o restante das gravações amanhã oi